Dá para criar lobos no Canva? E se puder, o que pode e o que não pode ser feito? Bom, decidi aqui fazer um guia bem detalhado, completo, sobre esse tema que tem ficado em torno aqui dos perfis de conteúdo de designers, de pessoas que estão começando a trabalhar como designers, enfim, toda essa parte criativa, o Canva finalmente chegou para ser a democracia do design, mas a gente precisa realmente entender o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Esse vídeo aqui é feito para quem principalmente está começando na parte do design, quem tem o almejo, realmente seguir carreira no design nesse sentido e para quem também, os profissionais que têm mais tempo, que já usam ferramentas mais avançadas, mas querem se informar, querem ter transparência e clareza nesse sentido, perfeito? Então, vendo aqui nessa aula que eu preparei para você, sim, preparei slides para que a gente consiga ter aqui uma noção clara, a pergunta é, logo no Canva, pode? Então, vamos acompanhar aqui o vídeo, onde nessa aula você vai ver o seguinte, em primeiro lugar, eu quero pontuar aqui designers que criam polêmicas com o assunto, com o Canva, com tudo no geral. Vou dar o meu ponto de vista aqui, principalmente para ser logo uma posição direta para os meus seguidores, para os meus alunos, para quem realmente quer se aproximar aqui da forma como eu vejo o mundo nesse sentido. Em segundo lugar, eu quero explicar os termos do Canva, porque o que talvez não fica claro para muita gente é o que pode e o que não pode ser feito, uma vez que a pessoa entende, pouco importa a ferramenta que ela vai poder criar. Uma vez que ela entende o que pode e não pode ser feito, ela vai lá e executa o trabalho, tem dinheiro no bolso, o cliente sai feliz e é isso que importa. Em terceiro lugar, são vetores no Canva. Tanto para quem está começando, não sabe muito bem o que significa um vetor, como também na parte aqui, para quem é profissional, talvez fica com um leve preconceito pela ignorância mesmo de não saber que existem vetores dentro do Canva e que dá para exportar em formato de vetor, sim, dentro aqui do Canva. Eu também quero fazer uma provocação que precisa ser feita sobre esse assunto de logos, tanto para quem está começando, quanto para quem já tem mais experiência. Eu quero explicar um pouquinho sobre a aba de logotipos do Canva, o que serve, para que realmente existe aqui a aba de logotipos do Canva e também como exportar no formato certo dentro do Canva, aí na parte de logos, tá bom? Novamente, deixa eu colocar aqui que eu tenho um convite para quem está começando nesse assunto de design em si. Eu quero que você se aproxime, eu quero que você realmente tenha um espaço no mercado de trabalho, mas enquanto você não encontra cursos tão acessíveis ou então você muitas vezes não tem um computador, não tem como pagar o Photoshop, o Canva talvez é a única alternativa que você tem, eu quero que aqui te abraçar e te dar toda a possibilidade nesse sentido. Então eu já tenho aí uma trilogia de aulas, tá, que eu já fiz sobre como criar logos aí no ponto de vista do iniciante, desde o conceito de ter a ideia do logo, como também a parte de execução e entrega desse logo aqui, tá? Fica até comigo no final para você entender com muita clareza o que vai ter nesse sentido. Vamos então, aqui é o seguinte, né, se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Diego Rangel, aqui conhecido como o Arroba Dicas Visuais, é Arroba Dicas Visuais em tudo, tá? Então no Instagram, no YouTube, no Facebook, agora também no TikTok e também no Telegram, tá? Deixa eu só te mostrar aqui o seguinte, né, o Instagram, aqui a galera, é só você clicar em seguir, tem muito conteúdo que eu acabo liberando aqui, também nos stories eu antecipo conteúdos que eu vou publicar, como também aqui no YouTube nós já atingimos mais de 12 mil inscritos, então se você está assistindo esse vídeo aqui e ainda não é inscrito, taca o dedo aí no curtir, no se inscrever no canal, vem aqui, ó, destravar a sua criatividade aprendendo design de forma descomplicada. A minha missão é fazer com que você, que quer aprender design, seja destravado no criativo através do design em si, tá? Então toda terça-feira às 19h eu dou aula ao vivo aqui, já temos mais de 80 horas aqui gratuitas para você se debruçar, para você realmente entender muito mais do mundo do design de uma maneira descomplicada e que muita gente que está aplicando somente o conteúdo gratuito que eu estou liberando já está ganhando dinheiro, tá? É só você visitar as minhas redes aí para você ver os depoimentos nos comentários, nos directs e assim por diante, perfeito? Voltando aqui à nossa questão do Canva, né? Então segue aí em todas as redes sociais, quero que você tenha aí a possibilidade de estudar em tudo. Em primeiro lugar do nosso assunto aqui é designers que criam polêmicas com Canva, que criam polêmicas com o assunto e assim por diante. Eu não quero me estender muito nesse ponto aqui, mas eu só quero falar três questões importantes dentro desse tópico que eu acho que é super importante. Essa discussão de Canva, melhor Canva, Photoshop, é uma discussão tão antiga. Quando eu comecei no design em 2005, 2006, a pergunta, a briguinha era Canva e Photoshop, o Illustrator era bem irrisório ainda, tinha o Freehand, e depois virou o Illustrator mais completo como a gente conhece hoje. Então essa briga de Canva, Corel e Illustrator e tal, assim, para quem está começando no design, ok, quero fazer parte ali do grupo, é uma brincadeira, é uma zoeira, mas tem gente que interpreta isso daqui como se fosse futebol, como se fosse política, é uma discussão tão primária, tão irrisória, que eu acho que eu já passei dessa fase. Eu quero que você que está começando, ou talvez você que está vivenciando isso, porque eu já estive aí desse lado como um profissional que fica envolvido nessas polêmicas, cara, vai trabalhar, vai, 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 entendeu, botar grana no seu bolso, pagar o teu boleto, entendeu? O segundo ponto, a segunda questão a entender aqui, é que nós estamos em um país aí de terceiro mundo, tá? Com o Aida fraca, com a classe média aqui dentro do Brasil, dentro do que a gente tem aqui, comparado, né, a população geral, a classe média é muito disparate, mas a classe média brasileira, comparado à classe média mundial, é bem inferior. Então, eu acho que é uma certa prepotência, uma certa falta de empatia, de entender que nem todo mundo, nem todo brasileiro, tem acesso à internet, nem todo brasileiro tem um computador, nem todo brasileiro estudou o mesmo nível de escola, tanto pública quanto particular, nem todo brasileiro foi estimulado realmente a ter noções criativas e assim por diante. Então, eu acho que é entender o seguinte, essa discussão não agrega nada a ninguém e faz com que pessoas que estão querendo começar, que estão querendo ingressar no mercado de trabalho, pessoas que têm um potencial criativo, quando vêm aí os outros profissionais criticando e arrotando os seus achismos, acabam afastando, né, essa galera e eu não sei se isso é uma coisa muito positiva dentro do que eu acredito. Então, essa é a segunda questão aí em relação a entender que, poxa, eu que tive os privilégios de ter um pai e uma mãe que pagaram um curso de desenho para mim, que eu sempre tive um computador ali à mão para eu poder desenhar, eu nunca tive dúvida daquilo que eu queria trabalhar, design sempre foi aquilo que eu quis fazer, então, todas aquelas dúvidas de ensino médio, de vestibular, prova, eu já sabia com o que eu queria trabalhar. Infelizmente, eu consegui me sustentar, empreender, desde quando eu saí da escola a trabalhar com aquilo que eu sempre gostei, sempre amei, que foi o design. Então, quando eu percebi que essa discussão era tão, não ia me levar em lugar nenhum, era uma roda de rato que eu ficava girando o tempo todo, eu pensei e falei, hum, deixa eu trabalhar de verdade, deixa eu deixar de ser garoto e começar a ser um homem de verdade. E outra coisa, né, o terceiro assunto aqui dentro desse tópico é, o Canva, ele realmente nessa pandemia foi um extra muito poderoso para muita gente, muita gente conseguiu realmente alimentar a sua família, conseguiu realmente não ficar louco dentro de casa durante a questão, então, tem aqui o Renivaldo, que, por exemplo, os designers de core e photoshop com preconceito com o Canva só tem uma razão, medo, sou farmacêutico e nas horas vagas me divirto com o Canva e tiro os mil reais aí por mês fazendo panfletos para a farmácia, açougue, postos de gasolina e etc. O que vale não é a ferramenta e sim o que está atrás dela, do contrário, é a hipocrisia. Então, você vê que as pessoas que estão fora, né, designers em si, que estão realmente se divertindo, que estão entusiasmados, o Canva, querendo ou não, ele é, sim, uma democracia do design, porque roda no navegador, porque a pessoa no celular, no computador consegue acessar ali, é claro que a ferramenta não faz milagre, o problema da ferramenta ali é quem está usando ela. Então, não é porque você usa o Photoshop, o Canva, o Paint, o PowerPoint, o Illustrator, o Corel Draw, que sai algo bonito. Então, depende muito do profissional em si. Então, essa é a questão que eu tenho para provocar aqui. A Ellen falou o seguinte, só para deixar claro, o Canva ajudou muitas pessoas com renda extra nessa pandemia. Não é porque você é profissional do Corel ou do Photoshop que vai desvalorizar quem trabalha com Canva. Pelo amor de Deus, todo mundo começa de baixo e depois vai subindo os degraus conquistados aos poucos. Nem sempre a pessoa tem dinheiro para pagar a mensalidade do Corel ou do Photoshop. Ou seja, ela está partindo até do princípio que a pessoa vai pagar o Corel ou o Photoshop. Não é nem a pessoa que vai fazer o pirata, o craqueado, que eu fiz durante muitos anos. Quando eu comecei, um garoto ali de 9, 10 anos de idade, era a alternativa que eu tinha. Eu não tinha como pagar mil reais, mil e quinhentos, dois mil reais mais há 15 anos atrás para fazer isso daqui. eu fui fazendo à medida que eu realmente fui tendo retorno, quando eu deixei de ser estudante para realmente entrar no mercado de trabalho e principalmente ter retorno do meu trabalho, a primeira coisa que eu fiz com esse dinheiro foi, deixa eu reinvestir novamente aqui no meu equipamento, no meu software. Então, eu me tornei assinante das ferramentas a partir de entre 2013 e 2014. Eu fui assinando e fui comprando para realmente ter todos os benefícios que existem aí. O Canva, mesmo gratuito, é uma mão na roda. Criatividade é tudo, seja no Photoshop, no Corel ou no Canva. Então, realmente, é interessante ver como que, felizmente, tem pessoas, além da bolha do design, que pensam de uma maneira profissional e pensam de uma maneira não tão pequena e não tão ridícula que chega a ser até cômico. A Alessandra dizendo o seguinte, eu adoro o Canva, estou fazendo um curso com um designer top de Canva. Quem diz que Canva é gangbiar é porque está se borrando de medo de perder clientes. Valorizo a arte de um bom designer, mas tem muitos por aí enrolados com um gosto duvidoso. Nossa, quantas vezes eu encontrei isso? Durante toda a minha jornada aqui em empreendedor, acho que eu já contratei mais de 10, 15 designers. Mulheres, homens e... Quanta gente realmente acha que só porque apertar, só porque tem um Photoshop, só porque sabe apertar o botão, acha que é profissional? Você é um bom técnico, mas profissional, criativo, a gente precisa extrair mais. Até mesmo serve para você aqui de Canva. Talvez você se tornou muito bom no Canva, mas isso não faz de você realmente um bom profissional, sabe? Faz de você realmente um bom apertador de botão dentro do Canva. Ser profissional engloba várias habilidades, a técnica, a criativa, as outras coisas. A sua função como iniciante que está começando com isso, que tomou gosto pela coisa, que está tendo seus primeiros resultados financeiros e de trabalho, é se você achar que esse é o caminho que você deve seguir, ficar parado no Canva não é uma opção. Você vai começar por ele e vai expandir a sua área profissional. E ela conclui o seguinte, se eu não posso pagar um top, um designer top, eu prefiro eu mesmo a fazer e pagar, que pagar e ficar insatisfeito. Ou seja, realmente a pessoa, um empreendedor a partir então da internet, da democracia da internet. E não adianta você ir contra o mundo, porque até o momento da gravação desse vídeo, o Canva aqui está valendo, se eu não me engano, 15 bilhões de valuation aqui no mundial. 15 bilhões de dólares. Então é o seguinte, lutar contra isso daqui é meio que burrice, achar que você é a pessoa que sabe que arrota a sua prepotência é meio que, sei lá, ignorância. Então assim, as pessoas já acordaram cabe você realmente se adaptar ao mercado, porque novamente, eu já estive nessa posição e é uma posição muito dolorosa no sentido de achar que eu estou perdendo trabalhos para os mais novos, pela prostituição do mercado, gente cobrando mais barato, quando na verdade eu que tinha que melhorar, eu, eu, profissional, e seguir o caminho que realmente é necessário. E por último, aqui o Vlad, ele fala o seguinte, blá, 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 cria habilidade, criatividade, pronto. Canva é uma ótima opção para amadores iniciantes, porém, impossível comparar com o Expert do Illustrator, Photoshop e Corel. De fato, o que ele fala aqui tem, sim, o seu pingo, a sua parcela de verdade, e eu concordo com o pensamento que ele coloca aqui. Mas, querendo ou não, novamente, quem está começando, tem, cara, vamos trazer de novo para a realidade, pé no chão, do dia a dia, Brasil, país de terceiro mundo, onde nem todo mundo tem todos os acessos, nem todo mundo tem a possibilidade de começar com os computadores e ferramentas tops. Então, talvez seja uma questão muito elitista da parte aí, achar que, meu Deus do céu, todo mundo tem a condição de ter aí a paz e a segurança de quando abre o Photoshop na frente, tem a questão criativa. Nem todo mundo tem a mesma noção mental de educação. Então, são várias coisas que eu acho que a gente precisa realmente entender e ser mais humilde e ter mais empatia. É claro que um programa durante 20, 25 anos, como é o Photoshop, pô, é claro que ele tem habilidades e técnicas superiores a muitos outros programas. Mas não é porque ele é o Ferrari das coisas que eu não posso utilizar, por exemplo, o carro popular para poder chegar no meu destino. Na Ferrari, eu vou chegar talvez mais rápido e com todo o conforto que eu preciso, mas com o carro popular pode demorar um pouco mais, pode não ter o ar-condicionado, mas eu vou chegar no meu destino e no final das contas é chegar no destino que é o que importa, ou seja, o resultado final. O segundo ponto que aqui eu quero sair um pouco dessa área mais de posicionamento meio aqui é sobre explicar agora os termos do Canva. Isso daqui vai servir para você entender o que? O que pode e o que não pode ser feito dentro do Canva. Então, o que muita gente que está começando aqui acaba fazendo, principalmente nessa parte de criação de marcas? Você vai lá, criou aqui a sua composição, chegou aqui, pesquisou por flores, colocou aqui, botou aqui, botou aqui, meu logo. E aí, apresentou para o cliente, o cliente falou que lindo e tal, não sei o que, e pronto. Qual é o problema disso? Esse é o problema que tem causado certos floreios e coisas em relação a gente ficar criticando, ou torcendo o nariz para o Canva e ficar criticando quem usa o Canva para desenhar marcas. Bom, em primeiro lugar, eu utilizei uma coisa que o Canva chama como estoque de mídia. O que é estoque de mídia? Eu tenho aqui, então, elementos, como elementos gráficos, fotos, vídeos, áudios, gráficos, quadros, vários elementos que o próprio Canva tem. Então, o Canva, diferente do Photoshop, do Illustrator, que não tem nada dentro dele, a não ser formas básicas, uma ferramenta de desenho gráfico, o Canva já vai por um outro caminho, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo. Pode ser que o Canva daqui a um ano já se torne realmente uma ferramenta vetorial e gráfica. Eu acho que talvez eles estejam indo para esse caminho. Mas até lá, a gente tem que trabalhar com o que tem. E o que tem aqui são esses elementos de gráficos prontos. Então, para esclarecer com muita transparência, com muita clareza, com muita questão, quando você adiciona um elemento gráfico pronto aqui do Canva, você tem aqui em cima a letra I de informações. Você toca nessa letra I e você tem aqui a letra I novamente para entender o que pode. Então, vamos ler o que pode? Informações simplificadas sobre licenciamentos. Assinantes do Canva Pro podem usar esse item de mídia de graça. Então, deixando claro aqui que também faz para a galera do Canva grátis e assim por diante. Então, o que é permitido? Use esse item de mídia em designs de Canva sem preocupação para fins pessoais ou comerciais. Ou seja, eu posso realmente pegar aqui essa flor que eu botei ali do logo, botar ali nos meus designs, botar ali nas minhas composições, botar aí no cartão de visita, no panfleto, na arte, nos slides e assim por diante. Eu posso utilizar tudo o que tem aqui para realmente compor ali um design nesse sentido. Você pode usar esse item em materiais de marketing, em redes sociais e até mesmo para vender produtos sem restrições. Então, ele até mostra uma área aqui, a menina pegou aqui três ilustrações aqui de mulheres e ele aqui mandou a função do Canva que manda imprimir e no caso está simulando uma impressão de camiseta. Então, pode se fazer dentro desse sentido aqui, você usando esses recursos dentro do Canva e usando do Canva para compor a sua cena e depois utilizar aí nesse formato. O que é que não pode para ficar claro para você? não venda, redistribua nem assuma a autoria de itens de mídia inautorados fornecidos pelo Canva. Tá, Diego, agora confundiu. Se eu posso aqui em cima utilizar até mesmo para vender esses itens, aqui ele está dizendo que eu não devo vender. Vamos entender com muita clareza o que significa isso. Bom, o que que não pode você, na hora de construir aqui a sua composição, você pode vir aqui desenhar, colocar a sua composição, botar aí o seu logo junto, colocar aqui, vá lá, exporta e bota isso no Instagram, bota isso numa capa de YouTube, coloca isso nos slides que eu estou utilizando aqui, por exemplo, e assim por diante. O que não pode ser feito é você pegar cada elemento desse aqui, vamos supor que eu fosse fazer um pacote de florais, PNG, com fundo transparente para poder vender aí na internet. tem muita gente que faz isso, muitos designers que criam esses pequenos produtinhos digitais que nada mais é do que pegar aí elementos do Freepeek, ele pegar elementos de outros bancos de imagem, ele seleciona ali, coloca embalado como se fosse um produto que ele fez, mas não é. Então, o Canva, ele já não permite isso, que você pode pegar isso daqui, exportar isso daqui isoladamente, como PNG, como JPEG, como qualquer outra coisa e falar, olha, estou vendendo isso daqui porque é de minha autoria. Não pode fazer isso. Agora, você utilizar isso dentro da sua composição junto de outras peças, das suas cores, das fontes, da sua fotografia, você pode fazer esse sentido, tá? Então, primeiro ponto para ficar claro aí. E o outro ponto que aí é o assunto do vídeo em si, que é, você não pode registrar uma marca com designers que contenham itens de mídia de arquivo. Então, tenha cuidado ao usar esses elementos em logotipos. O que isso aqui significa na prática? Novamente, vamos voltar aí o exemplo do meu logo aqui. Você pegou esse elemento do Canva aqui, foi lá e fez um logo, o que que acontece? Primeiro ponto, você tem a informalidade. A informalidade é quando você faz uma marca, quando você faz qualquer coisa a nível, vamos dizer assim, empresarial, de publicidade, e que você não registra. então, esse assunto do registro de direitos autorais, de essas coisas assim, está crescendo cada vez mais, por quê? É uma noção muito clara. Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, não tinha esse boom das redes sociais como nós temos hoje. Então, por exemplo, o seu Zé da padaria me enxergava e falava o seguinte, então, Diego, eu quero fazer aqui uma logo para a minha padaria chamada Pão Bom, né? Pão Bom, então, assim, beleza. Pão Bom, né? Vamos botar aí o estilo mineiro. Quantas padarias em Minas Gerais ou, sei lá, em qualquer outro lugar do Brasil também não se chamam Pão Bom? Qual era a possibilidade dessa pessoa 15, 20 anos atrás, 10 anos atrás que seja, realmente ela ter ali o Pão Bom registrado num site ou um Instagram, Facebook, que nem existia muito direito? Então, assim, essa questão de registro de marca era para a empresa grande, era para a gente realmente que estava demonstrando ali ter um longo prazo. Vamos trazer de novo a nossa realidade brasileira, pé no chão, país de terceiro mundo. Empreender no Brasil é um saco, é uma droga, se demora seis meses para conseguir um CNPJ direitinho. E ainda demoram um, dois, três anos para você realmente se fixar como negócio e ter lucro. Olha, o empreendedor olha para o desenho e ele fala assim, cara, é um desenho, não estou disposto a pagar dois, três, quatro, cinco mil. É claro que existem clientes e clientes, mas vamos olhar para a população em geral, para o seu João, para a dona Joana, para a dona Maria, quem tem um salão de beleza, quem tem um material de construção, para quem, o doutor fulano que abriu uma clínica de dentista agora. Muitas vezes ele não pode estar preocupado em registrar a marca e tudo mais, porque ele nem sabe se o negócio vai dar certo. Então ele só quer ali uma fachada, um logotipo, uma logomarca, chame como você quiser, porque no final das contas nós temos que nos adaptar ao que a população normal acaba pedindo para a gente. Então, por exemplo, logomarca já entrou no dicionário português. Eu vou deixar de usar logomarca? Não importa o significado, é novamente briguinha, sabe? Se meu cliente está chamando de logomarca, é logomarca e ponto final, me dá aqui o dinheiro que eu te entrego o logo. Então, a questão é, o registro de marca, a questão é que direito autoral está sendo mais agora feito por causa da internet, porque se eu registro lá o arroba pão bão, é muito difícil um outro cara do Tocantins, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, do Paraná, ele ir lá e também conseguir registrar um pão bão no Instagram. Então, aquele espaço já foi ocupado. E é ideal que essa pessoa que vai fazer um negócio de longo prazo, ela registra a sua marca nesse sentido. Então, entendendo que existe a informalidade e a formalidade que é o registro de marca ou de direito autoral e tudo mais, você tem que entender muito bem o seu cliente para que, assim, quem está começando vai começar com o que tem. Às vezes, não tem condição de ir lá no Core ou no Illustrator e fazer um logo do absoluto zero. Agora, já quando você já vai ter mais musculatura mental, tempo profissional, é interessante que você trabalhe as logos criando a concepção do zero e assim por diante. Você mesmo criando os elementos da identidade visual da pessoa. Ou seja, o que isso significa na prática? Cara, você precisa entender com muita clareza e deixar muito claro para o seu cliente se você é um designer de Canva e está criando aqui. Eu vou te mostrar caminhos aqui que você pode meio que não usar esses elementos prontos aqui, mas criar caminhos diferentes ou formas diferentes para poder fazer aí o seu logo. Mas, trazendo novamente para a nossa realidade, por exemplo, meus alunos, tem quem está fazendo um logo aí para a tia, para o primo, para um fulano que foi demitido durante a pandemia, para quem está começando a vender brigadeiro, para quem está começando um negocinho ali, uma lojinha ali no seu bairro e que, cara, às vezes essa pessoa só quer um símbolo que represente lá a marca dela. Depois, com a profissionalização, com o tempo, se o negócio der certo, você como profissional que já melhorou sua capacidade e habilidade profissional, vai lá e desenha um logo bem feito assim, do zero, absoluto zero. Mas, para começar, cara, começa com isso daqui. O que você não pode fazer é registrar essa marca e dizer para o cliente que você fez 100%. Isso não pode ser feito, mas como eu sei da múltipla realidade do Brasil, nesse sentido que não tem como fazer tudo 100% perfeito, começa com o que você tem, mas se você vai seguir esse caminho, busca a profissionalização e a formalização. Eu vou deixar aí o arroba do Moisés Rema. Moisés é um profissional que eu admiro bastante, ele fala muito sobre essa questão de direito autoral, ele falou sobre essa questão do canva, assim também, com esse vídeo aqui, eu vou deixar o link na descrição e aí também está o arroba do Moisés. Perfeito? Ponto número 3 são os vetores no canva. Será que tem vetores no canva? Então, por exemplo, isso daqui que a gente acabou de pegar, ele é e não é um vetor. É um vetor porque o canva ele disponibiliza para mim aqui, mas no final das contas ele acaba sendo uma imagem que eu não tenho como editar as cores dele aqui. Mas tem outros vetores aqui dentro do canva, por exemplo, esse daqui, onde eu posso aumentar e diminuir que ele não perde resolução. Ele não tem aqui as características de perder resolução e assim por diante. Outra coisa que acaba fazendo com que um vetor exista aqui dentro do canva é eu consigo mudar as cores. Então, eu tenho aqui a opção de mudar as cores desse vetor. Esse vetor nada mais é do que conhecido como SVG. Tem muitos designers iniciantes ou designers gráficos que ainda não se familiarizaram com o formato SVG. O formato SVG eu vi na C. Eu utilizei SVG em 2011, 2012 quando eu estava ali programando sites e SVG nada mais é uma forma com que o HTML essa coisa do web design consiga entrar naquele vetor e fazer as alterações que eu preciso ali de tamanho, a questão de edição de cores e assim por diante. Então, ao invés de eu subir lá no site várias versões do mesmo logo, eu subo apenas um SVG e através da programação eu altero ali se eu quero a versão do logo em branco, em preto, colorido e assim por diante. Então, o Canva por ser esse software em nuvem ele acaba tendo aqui essa questão dos vetores. Então, eu posso subir aqui vetores, por exemplo, esse daqui do Telegram é um vetor. Então, eu tenho aqui, deixa eu tirar aqui, é um vetor, é um ícone de vetor e que eu consigo aumentar e diminuir sem perder resolução que é diferente de uma imagem que acaba perdendo a resolução, mas aqui eu consigo alterar as cores. Então, eu posso mudar aqui diretamente nessa questão. Então, o Canva ele permite com que você não só use vetores dentro dele, ele não tem aquela edição vetorial como é no Core, no Photoshop, no Illustrator que você mexe na forma. Então, se fosse um vetor normal aqui eu conseguiria mexer num arredondamento aqui dessa forma e assim por diante. O Canva não tem isso até o momento que eu estou gravando esse vídeo, mas ele permite com que você edite os vetores e mais esporte em vetor como a gente vai ver aí na última etapa desse vídeo. Então, é possível sim criar vetores dentro do Canva, claro, limitados, mas é possível você criar como eu vou te mostrar já já e também fazer a edição. Por exemplo, eu tenho aqui o meu logo onde o logo é em SVG, o logo é em vetor e eu consigo utilizar o meu logo aqui. Eu consigo aumentar e diminuir sem perder qualidade. Eu consigo alterar as cores do meu logo aqui diretamente no Canva. se for o caso de eu utilizar aqui uma versão de fundo preto, basta eu vir aqui trocar a cor para branco e ponto. Eu já tenho a minha versão do meu logo aqui na parte no fundo preto. Então, é uma possibilidade que muitos designers profissionais acabam pelo preconceito ou até mesmo por não explorar o Canva não sabem que existe essa possibilidade aí, tá? E aí eu quero fazer uma provocação muito séria aqui tanto para quem está começando quanto para quem já tem mais tempo de mercado que é a questão de próprio desenho de logo, né? Muita gente interpreta o desenho de logo exatamente isso que tem um símbolo e tem uma fonte um símbolo e uma fonte um símbolo e uma fonte não necessariamente isso, tá? Talvez você que seja especialista em design de marcas e assim por diante você goste disso eu particularmente gosto desse formato dessa ideia de eu sempre ter um ícone gráfico um símbolo e uma fonte que vai combinar com aquilo ali então é o meu estilo de desenhar logos mas não necessariamente eu preciso fazer isso eu por exemplo tenho a minha trilogia de aula de trilogia de aula de logos para iniciantes onde eu lá eu apresento cinco formas diferentes de fazer logos na parte prática desse curso que eu dou gratuito eu mostro três versões diferentes de fazer logo até mesmo desenhando no papel e trazendo aqui dentro do Canva então a provocação que eu quero fazer aqui agora por favor não me taque pedras apenas abra sua mente nesse sentido é que pouco importa o programa final que vai fazer o logo a grande questão é que dá pra ser feito logos diferentes e de múltiplas formas com qualquer programa que você tem a mão até mesmo no lápis e no papel a finalização digital um detalhe onde o programa tem um refinamento isso daí é outra história agora fazer um logo a ideia a concepção dá pra ser feita essas logos que eu vou fazer aqui agora acho que você não vai não vai discordar de mim ao entender que por exemplo o logo da Claro eu consigo fazer no Corel no Photoshop no Illustrator no Canva no PowerPoint eu tenho aqui uma fonte e eu tenho aqui três linhas três retângulos estão aqui eu consigo fazer essas duas logos aqui por exemplo isso aqui tudo foi um passeio no shopping que eu fiz porque eu falei eu preciso gravar aquele vídeo pra dar resposta pra muita gente e eu preciso provocar aqueles que acham que nossa só existe uma maneira de fazer logo e os iniciantes pra eles entenderem quem tem como a gente expandir e não precisar ficar utilizando o elemento pronto porque vamos ser sinceros aqui né designers meus amigos meus colegas de profissão quem nunca utilizou aí um elemento do Freepeak quem nunca utilizou lá um vetor do Google que você foi lá vetorizou ali e tal e colocou no logo quem nunca utilizou um elemento pronto dentro do seu design quem nunca utilizou uma fonte sem saber se ela é paga se ela é gratuita tá então vamos baixar um pouquinho a bola aí e fazendo que a informação seja passada de uma maneira muito clara então eu tenho aqui uma fonte personalizada eu tenho aqui duas fontes um ícone de sacola um vetor de sacola e um M personalizado tá eu tenho aqui esse B dentro de uma forma oval e um floral aqui tá novamente se vai dar pra fazer no Canva se não vai dar pra fazer no Canva você vai ter que explorar a ferramenta e saber até onde ela pode ir qual é a limitação dela caso contrário você vai dizer que realmente se adaptaram ou então reutilizar os programas mais avançados mas a minha provocação aqui é se isso daqui dá pra fazer no Paint por exemplo agora se vai exportar no formato certo isso daí é uma outra história eu tô perguntando se isso se a concepção da ideia dá pra fazer no Paint que é um retângulo azul a mesma fonte uma fonte normal aqui e uma fonte em negrito e uma divisão no meio se o da óticas Carol que é apenas uma única fonte aqui com uma espécie do DO menorzinho duas linhas e um círculo contornado dois círculos contornados aqui o Via Rara por exemplo é uma logo feita apenas por fontes Ataco por exemplo uma logo feita apenas por fontes TACO onde aqui eu consigo até mesmo reproduzir isso aqui agora então TACO efeitos vazado tá aí o ponto que eu tô falando é o logo do Ataco novamente não me importa se o logo do Ataco foi feito no Canva no Photoshop no Illustrator mas não é essa discussão a discussão é você que tá começando expanda a sua visão a sua percepção do mundo de entender que não existe só uma única maneira de fazer logos como também o profissional aí que tá mais avançado entender que pô não é só o programa que você usa que você paga que você tem condições isso faz parte do seu trabalho que é a única limitação o logo do Espoleto por exemplo uma fonte aqui personalizada onde eu consigo ter um círculo amarelo de fundo e uma linha passando no O o logo do Grileto por exemplo tem aqui uma fonte personalizada e partes aqui onde eu vou colocando por detrás da fonte o formato em vermelho então essa é a provocação que eu tinha pra fazer aqui nesse sentido no formato onde que cara é menos discussãozinha ridícula de programa e mais uma questão criativa de não podar aí a forma criativa dos profissionais que querem começar do jeito certo é claro que você profissional agora iniciante você vai começar com o Canva porque às vezes é a única forma que você tem pra começar mas isso não é desculpa de você ficar no Canva pra sempre ou você entra no jogo de verdade e usa do Canva como mais uma ferramenta criativa e aprende com o tempo a se desenvolver com as outras ou então você vai sempre ir aí contra as pessoas que vão ficar criticando o seu trabalho do Canva 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 e até um problema porque tem designers aí tem pessoas que acabam desvalorizando o seu trabalho ou então alguns clientes que já entendem do Canva e que falam assim ah você fez no Canva então vale menos então isso é um perigo de você entender que o seguinte o que é importante é o resultado a ferramenta que você usa pouco importa então se eu mostrar por exemplo essa imagem aqui muita gente acha que foi feita no Photoshop só que eu acabei de fazer isso daqui no Canva acabei de fazer essa composição inteira aqui dentro do Canva e tem ruído e tem luz e sombra e tem aqui a fotografia a composição digital e assim por diante muita gente que está vendo esse vídeo agora não está acreditando como eu fiz isso daqui no Canva pois é mas dá para fazer a grande questão é saiba usar a ferramenta saiba utilizar saiba realmente ser profissional e aí a gente entra numa questão que muita gente tem aqui que é tá então se o Canva ele deixa lá alguns elementos como formas geométricas linhas fontes e assim por diante e tem o o estoque de mídia que são aquelas aquelas figuras aqueles vetores aquelas coisas prontas que eu só clico muda as cores ali e tal e ele não deixa que eu use aquilo ali como marca então por que que o Canva tem uma aba de logotipos aqui dentro deixa eu ser muito claro aqui para você dois pontos importantes que eu acho que o Canva tem isso daqui em primeiro lugar porque nem todo logo precisa ser registrado então vamos supor que você está atendendo aí sei lá uma igreja e a igreja vai fazer a campanha do agasalho cara aquele logo específico da campanha do agasalho meu amigo você não precisa ficar registrando aquilo ali se você quiser é uma opção sua agora você pode utilizar um logo aqui do Canva com sei lá um bracinho um casaco assim abraçando um coração e tal pega aquilo ali usa num panfleto usa num cartaz da igreja num coisa de camisa entende então tem logos e logos tem aquela logo que representa a marca principal e tem aqueles sublogos que é para você utilizar por exemplo eu tenho aqui o logo do treinamento Canva Design então tem aqui TCD que é o meu treinamento Canva Design que ensina realmente design para a galera e aqui no TCD esse logo que está aqui ele foi feito no Canva são apenas fontes aqui e três bolinhas circulares eu tenho o logo aqui feito dentro do Canva se eu vir aqui e te pesquisar aqui TCD eu vou te abrir aqui o logo aqui e foi o logo de um subproduto que eu tenho eu tenho o logo a marca dicas visuais que foi feita no Illustrator mas uma vez que eu defini lá minha logo principal eu tenho aqui para poder utilizar e fazer subprodutos e fazer em coisas que não precisam necessariamente ficar registrando o tempo todo então nessa parte aqui sobre a aba de logotipos a primeira é existem os logos informais e existem os logos formais que aí sim esses formais por você não poder registrar nesse sentido porque não é de propriedade intelectual sua não é realmente nesse sentido que você fez ou aquele designer fez então você não pode dizer o seguinte esse elemento dessa minha marca aqui dessa minha identidade visual é 100% minha não porque outra pessoa do Canva pode pegar lá e também utilizar e registrar então não é de autoria sua nesse sentido e a segunda coisa de ter aqui uma aba aqui do Canva para logotipos então para quem está viajando aqui não faz ideia do que eu estou falando aqui dentro do Canva tem vários templates um deles é a questão de logo se eu vir aqui em criar um design e clicar aqui em logotipo ele me dá aqui um tamanho certo e já me dá aqui já vários estilos de logotipo algum deles já vem já com formas prontas então por exemplo essa forma pronta aqui cai naquela questão do Canva ele entender aqui que esse formato aqui eu já não poderia registrar essa marca aqui como sendo a minha marca com esses elementos aqui agora tem outra questão aqui que é por exemplo essa faculdade de Sócrates isso daqui o que que é uma fonte eu tenho aqui uma são apenas formas geométricas um círculo retângulos 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 então essas formas básicas esses elementos aqui linhas e formas isso daqui não é de propriedade intelectual de ninguém isso daqui faz parte da humanidade isso daqui o mecânico o arquiteto o pedreiro o pizzaiolo todo mundo usa isso daqui todo mundo utiliza essas formas básicas aqui então o que é necessário entender aqui que nem todo mundo nem todas as logos precisam realmente de você ter aqui a noção de utilizar elementos prontos você pode combinar elementos aqui você pode fazer com que essa logo da claro aqui seja uma combinação de fontes com retângulos que essa questão da ótica claro nada mais é do que um retângulo ali escrito ótica claro e pronto é uma marca está pronto está consolidada está no mercado franquias pelo Brasil milhares ou talvez milhões de reais faturados por ano então a intenção é aqui a segunda parte aqui do do Canva ele ter esses templates de logo pronto é que realmente é para inspirar a pessoa que está fazendo aqui a poder utilizar e a poder entender como foi feita então aqui eu tenho uma outra versão de logo que é apenas feito por fonte o designer iniciante que está aqui estudando que está aqui entendendo como são feitos logos ele vai ver nossa então são duas fontes então eu posso fazer aqui um logo que mistura duas fontes eu não preciso criar um símbolo do zero um desenho do zero são apenas fontes que eu combino aqui então minha dica para você designer iniciante que está começando é o seguinte cara explora as possibilidades aqui entende como não é feita as coisas entende o porquê que é feito e aí você vai entender se aquele cliente que está começando um tio uma tia um parente um amigo que vai começar um negocinho no bairro na cidade uma loja uma coisa assim cara faz com que você tenha porque ele não tem condições de pagar um designer profissional para fazer algo super top mas ele começa com o que você tem você entrega com o que você tem à medida que você for se profissionalizando e ele quiser por exemplo registrar a marca e assim por diante aí sim você faz algo autoral 100% autoral dentro dele essa questão de poder ou não poder está dentro das legislações das regras aqui dentro do canva mas não tem a ver com lei brasileira e assim por diante é claro uma vez registrado agora está dentro daquela questão do direito de direito autoral propriedade intelectual e assim por diante então vamos entender realmente o que pode ser feito e o que não pode ser feito espero que já tenha ficado claro para você o que pode ser feito nesse caminho aqui em si entender que existem os logos formais e os logos informais e por último que é como exportar os logos dentro do canva então Diego eu fiz lá o meu logo e eu já vi lá que tem como a gente exportar em PNG em JPG e também e o formato de vetor então isso ajuda muito essa dica que eu vou te dar se você for assistir a minha trilogia de aulas essa parte final do SVG que eu vou mostrar aqui eu mostro ela em parte porque eu não tinha essa possibilidade que eu vou te mostrar agora então o meu convite final vai ser para você que vai querer estudar e ganhar dinheiro fazendo logos fazendo marcas do jeito que eu vou te ensinar do jeito que eu explorei aqui que não é pegar coisa pronta é você desenhar ali linhas formas círculos e por diante você desenhar algo em cima daquilo ali dentro disso você pode fazer e registrar a marca porque linhas e formas básicas combinadas criando um símbolo não é de detenção de ninguém isso é uma propriedade intelectual intelectual sua você utilizou do canva para poder desenhar ali as coisas que vão ser colocadas mas para você exportar isso e conseguir brincar com as cores com aumentar diminuir sem perder resolução como é que você vai fazer isso daqui bom você aqui no canva tem o formato de exportar isso em SVG exportar essas coisas aqui em formato de SVG o que é o SVG? é esse formato de vetor para internet que eu já expliquei então como é que você faria aqui quando você tem fonte por exemplo então geralmente você vai utilizar uma fonte aqui e tal e se você exportar aqui automaticamente clicar aqui em baixar aqui no formato de arquivo vira em SVG é apenas para quem tem canva pro clica aqui fundo transparente para ele exportar somente o desenho e vou clicar aqui página 2 que eu só quero a faculdade sócrates aqui o que vai acontecer ele vai exportar isso daqui normal vou botar aqui logo 1 SVG e se eu importar para dentro do canva uploads fazer upload logo 1 vou importar para dentro do canva vou colocar aqui posso aumentar e diminuir sem perder porque agora é um vetor e ele me dá a opção de cor aqui só que primeiro ele está dando um preto aqui que eu não sei de onde veio esse preto aqui então se eu tentar mudar esse preto aqui ele está zoado não está trocando nada se eu troco aqui o azul pelo preto ele só troca apenas as formas geométricas que eu estou colocando aqui não está trocando a fonte então existe uma coisa quando a gente trabalha com um vetor que se chama o encurvas ou outlines que é você quebrar aquela fonte e transformar ela também em formas geométricas aqui agora o canva está identificando isso como fonte eu não consigo editar não consigo fazer nada aqui aqui em cima então tem o meu arquivo original mas aqui agora é o meu vetor que eu consigo utilizar nesse sentido mas de forma limitada então qual é a dica que eu vou dar aqui para você fazer de uma forma com que você consiga utilizar o seu símbolo o seu vetor de uma forma inteligente bom uma vez que você exportou então aqui o seu logo 1 SVG você vai entrar aqui num site chamado Cloud Convert também tem aí vou deixar aqui na descrição mas na verdade qual é o processo aqui é você converter de SVG para PDF e depois de PDF para SVG então você vai transformar esse arquivo em um e voltar para ele para o outro porque aí a gente vai quebrar a propriedade da fonte e vai permitir com que você tenha ali o seu formato tem vários outros sites aqui se você vai falar assim ah Diego não está funcionando basta você vir aqui no Google e pesquisar assim SVG to PDF ou seja SVG o arquivo SVG para PDF se você der um play aqui um enter aqui você vai achar vários sites vários vários sites então eu estou te dando uma sugestão não quer dizer que essa seja única tem diversas o que eu quero fazer é converte para um depois volta a conversão de novo e aí está pronto então dá os seus pulos aí para você se esse site não estiver funcionando aqui ou só estiver limitado tá bom bom eu quero converter aqui então de SVG para to PDF então eu vou clicar aqui ó ele vai me dar essa opção text to path vou clicar aqui em S para poder então fazer com que o texto se torne então uma forma geométrica selecionar arquivo logo 1 e converter então o que ele vai fazer aqui agora vai converter de SVG o formato invertor para PDF fazendo isso vou clicar aqui em download e vou botar aqui ó logo 2 PDF agora o que a gente vai fazer nós vamos aqui inverter converter de PDF para SVG tá PDF para SVG adicionar mais arquivos logo 2 abrir e converter assim então eu fiz um processo 1 e voltei o processo de novo mas por que Diego? para a gente poder quebrar agora você vai ver ó download logo logo final então tem aqui meu arquivo final do logo aqui no Canva agora eu tenho aqui o que não deu certo né eu vou clicar aqui em fazer upload e vou colocar aqui ó logo final e já ter aqui o logo quebradinho funcionando 100% tá então tá aqui agora já com duas cores aqui onde eu consigo mudar as cores aqui e mudar também as cores dos objetos perfeito? a vantagem é que eu posso clicar em cortar aqui ó eu quero só o ícone aqui em separado então eu posso cortar aqui o ícone em separado e pronto já vira um vetor por exemplo para eu poder colocar aqui na assinatura aqui das minhas postagens e tal fica aqui eu posso trocar se eu for utilizar por exemplo o fundo em preto das postagens eu venho aqui e coloco as cores que eu quiser aqui nesse sentido e assim por diante então vale a pena você explorar as possibilidades de vetor dentro do Canva porque você não precisa ficar fazendo vários arquivos basta um para você editar nesse sentido acho que já valeu a curtida o comentário só por causa dessa dica não valeu? então super importante de você ter então você mantém o seu arquivo original caso você precise manter aqui e tudo mais as fontes mas depois no uso aqui você tem o seu logo em vetor sem perder resolução e assim por diante ok? era isso que eu queria ver com você esses seis pontos e o meu convite para você está aqui então eu vou deixar na descrição desse vídeo que é o tutorial aí a página que você vai entrar para ver você deixa aqui o seu nome e o meu telefone é um curso gratuito passo a passo com três super aulas são aulas de duas horas onde eu vou falando desde a concepção das ideias dos logos o que significa fazer um logo hoje em dia quais as noções quais as técnicas que a gente pode utilizar a combinação de fontes cores e assim por diante tá? então para designers iniciantes para quem quer criar logo usando somente o Canva novamente a provocação aqui é você vai começar com isso daqui não quer dizer que você vai parar com isso daqui tá? então eu te mostro técnicas de desenho enfim é um curso bem completo gratuito para você entrar aí o link eu vou deixar novamente na descrição você vai saber como fazer a busca de referências e pesquisas para extrair as ideias do logo detalhes do processo de criação quais fontes cores e elementos utilizar exportar sua logo em formato certo de vetor para criar uma apresentação para o cliente ainda dicas de como abordar a venda então é um curso aqui modéstia à parte bem bom tem aqui vários logos que alunos fizeram aqui já ganharam dinheiro já estão trabalhando com clientes e assim por diante novamente o link para assistir esse passo a passo gratuito aí está na descrição perfeito? bom eu espero que tenham esclarecido aqui vários pontos para você o vídeo acabou sendo maior nesse sentido mas acho que eu consegui abordar o assunto por completo espero que você tenha se conectado com a minha visão de vista meu ponto de vista mesmo que você não concorde é um ponto que existe aí e se você realmente quer adentrar o mundo aqui junto comigo do design destravando a sua criatividade eu recomendo aí para você ver todas as mídias sociais aí do dicas visuais eu estou esperando você aqui com todas as dicas com todas as possibilidades que eu já tenho aqui para poder te dar no Instagram no Youtube Facebook TikTok Telegram vem fazer parte junto comigo vem ganhar dinheiro junto comigo fazer com que esse trabalho criativo você torne dinheiro no seu bolso perfeito? é isso espero você no próximo conteúdo beijo, abraço e até lá Tchau